O rumo de Jocenino Braga na gestão da imagem do Rogério Cruz, levando em consideração os últimos fatos, qual é? Na verdade, todos sabem, nós fizemos uma pesquisa qualitativa quando começamos a conversar com o Rogério, para avaliação dele. A avaliação da população naquele momento não era uma avaliação boa, ele tinha 20% de ótimo e bom, a população, de certa forma, não entendia o que estava acontecendo e nós, em função disso, achamos que seria possível, com um ano de prazo, tentar chegar em junho do ano que vem a uma aprovação de 40%, 50% de ótimo e bom, para ele poder decidir se será candidato ou não à reeleição. Mas, pelo menos, ficar à vontade, numa condição de disputar para ganhar uma eleição lá na frente, se ele for candidato. Você acha que isso ainda é possível? Sim, eu acredito que seja possível. Eu costumo dizer, e vocês sabem disso, vocês dois sabem disso, eu tive uma situação parecida com o Roberto Naves em Anápolis, que tinha 20% de ótimo e bom também, há cinco meses da eleição, e enfrentava um monstro, que era um atorio gomite, que tinha 65% de intenção de votos. Aqui em Goiás não tem, em Goiânia não tem nenhum monstro, não tem ninguém que se destacou. Então, na verdade, a população já começou a ver o Rogério com outros olhos, já começou a melhorar, a gente tem números que as coisas começaram a melhorar, e aqui não tem nenhuma pessoa que se destacou para falar, esse aí pode ganhar a eleição ou vai ganhar a eleição. Mas tem uma diferença, pelo menos para quem observa de fora. Quando esse trabalho foi feito em Anápolis, o prefeito também fez a parte dele, e seguia a orientação. Rogério segue a orientação? Rogério colabora com o trabalho que é direcionado para poder melhorar a própria imagem dele? Porque o que parece é que não. Marcelo, você também é do RAM e conhece isso mais do que ninguém. A gente, quando começa a conversar com candidatos, todos eles têm um entorraje ao lado, tem a família ao lado, tem os companheiros de longa data, e você, para mudar esses conceitos, você tem um determinado tempo. E também tem aquela história da confiança. O cara começa a conviver com você, ressabiado, fica te olhando assim, aí ele começa a confiar e, de repente, ele confia, aí ele começa a seguir, vamos chamar assim, um projeto, um planejamento para que possa acontecer. Eu posso lhe dizer que, nesse momento, nesse momento, eu acredito que nós estamos em um divisor de águas. Acredito que o Rogério, dentro do que está... Nós conversamos até ontem sobre isso, e eu acredito que ele vai seguir o planejamento que nós conversamos. O que o Jornal Popular colocou sobre essa reunião de ontem é que o senhor teria dito que, ou faz-se alguns ajustes em algumas secretarias ainda, ou o senhor estaria com o pé fora. Isso procede? Na verdade, não é que isso foi falado que eu estaria com o pé fora. Na verdade, eu falei para o prefeito. O pé fora foi eu que coloquei para ilustrar. Prefeito, eu respeito a sua forma de ser, eu respeito o que você pensa, e eu não posso ir contra o que você pensa. Eu quero entender se o que nós estamos planejando e o que nós estamos querendo é aquilo que você quer. Por que é que se não for aquilo que você quer, não tem razão de a gente estar aqui? Então, ele, não, o que eu quero, eu quero seguir com esse grupo, eu quero seguir com essas conversas, aquilo que nós estamos planejando. Então, eu quero seguir com essa conversa. Eu quero seguir com essa conversa. Obrigado.